O Zanã Onde você está? Rosana Quero te amar Rosana Onde você está? Rosana Eu quero te amar Quero te beijar Quero te abraçar Eu quero teu carinho Eu quero te amar Quero teu amor Eu quero teu carinho Eu quero teu amor Eu quero teu carinho Rosana Onde você está? Rosana Eu quero te amar Quero te beijar Quero te abraçar Eu quero teu carinho Eu quero te amar Quero teu amor Eu quero teu carinho Eu quero teu amor Eu quero teu carinho Eu quero teu carinho Vai, cartinha vai Vá dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Vai, cartinha vai Vá dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Diga que eu estou sentindo Uma vontade louca de encontrar Vai falar da nossa vida Do nosso momento onde ela está Conviveu em toda minha vida Essa dor sentida por amar demais Mas vai, mas volte com resposta Quando a gente gosta não espera mais Mas vai, mas volte com resposta Quando a gente gosta não espera mais Vai, cartinha vai Vá dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Vai, cartinha vai Vai, cartinha vai Vá dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Diga que eu estou sentindo uma vontade louca De encontrar Vai falar da nossa vida Do nosso momento onde ela está Conviveu em toda minha vida Conviveu em toda minha vida Essa dor sentida por amar demais Mas vai, mas volte com resposta Quando a gente gosta não espera mais Vai, vai, mas volte com resposta Vai, mas volte com resposta Quando a gente gosta não espera mais Vai, cartinha vai Vai, vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Vai, cartinha vai Vai, vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Vai, cartinha vai Vai, vai dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Tô quase morrendo de saudade dela Tô quase morrendo de saudade dela Eu te vejo ressonando E o meu sonho foi embora Pela cama estou rolando Sem dormir até agora Com seu corpo delicado Eu não canso de adorar E não durmo sossegado Eu sou vivo a sonhar Sonha, sonha minha amada Nos teus braços eu quero estar Sonha, sonha minha amada Seja uma paga Vou te desencantar Sonha, sonha minha amada Com você e tudo bem Mas acorde um instantinho Pra sonhar com mais alguém Sonha, sonha minha amada Sonha, sonha minha amada Seja uma paga Seja uma paga Seja uma paga Vou te desencantar Sonha, sonha minha amada Com você e tudo bem Com você e tudo bem Mas acorde um instantinho Vá sonha, sonha minha amada Vá sonhar com mais alguém Mas acorde um instantinho Vá sonhar com mais alguém Vá sonhar com mais alguém Tá, 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 tá Tá gostoso demais Tá, tá, tá O amor que a gente faz Mas tá, tá, tá Tá gostoso demais Tá, tá, tá O amor que a gente faz Seu amor me seduz Cada vez querendo mais Seu amor é muito bom Com nós dois que a gente faz Seu amor me seduz Cada vez querendo mais Seu amor é muito bom Com nós dois que a gente faz Tá, tá, tá Tá gostoso demais Tá, tá, tá O amor que a gente faz Mas tá, tá, tá Tá gostoso demais Tá, tá, tá O amor que a gente faz Seu amor me seduz Cada vez querendo mais Cada vez querendo mais Mas tá, 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 tá Tá gostoso demais Mas tá, tá, tá O amor que a gente faz Mas tá, tá, tá Tá gostoso demais Mas tá, tá, tá O amor que a gente faz O amor que a gente faz Seu amor me seduz Seu amor me seduz Cada vez querendo mais Seu amor é muito bom Com nós dois que a gente faz Seu amor me seduz Cada vez querendo mais Seu amor é muito bom Com nós dois que a gente faz Mas tá, tá, tá Tá gostoso demais Tá, tá, tá O amor que a gente faz Mas tá, tá, tá Tá gostoso demais Mas tá, tá, tá O amor que a gente faz Vai dentro do pote Vai buscar o meu amor Vá lingeirinho Volte logo, por favor Vá vento forte Vá buscar o meu amor Vá lingeirinho Volte logo, por favor Quando ela partiu Até juro que chorei Lá na estação O meu pranto eu derramei Se ela não voltar De tristeza vou morrer Volte meu benzinho Que eu não vivo sem você Quando ela partiu Até juro que chorei Lá na estação O meu pranto eu derramei Se ela não voltar De tristeza vou morrer Volte meu benzinho Que eu não vivo sem você Vai vento forte Vai buscar o meu amor Vá lingeirinho Vá lingeirinho Volte logo, por favor Vá vento forte Vá buscar o meu amor Vá lingeirinho Volte logo, por favor Quando ela partiu Quando ela partiu Até juro que chorei Lá na estação O meu pranto eu derramei Se ela não voltar De tristeza vou morrer Volte meu benzinho Que eu não vivo sem você Quando ela partiu Até juro que chorei Lá na estação O meu pranto eu derramei Se ela não voltar De tristeza vou morrer Volte meu benzinho Que eu não vivo sem você Quero te amar Quero amar você Quero te amar Quero amar você Não vou te esquecer Quero te amar Quero te amar Quero amar você Quero te amar O que esquecer Quero te amar Quero amar você Quero amar você Quero amar você Quero te amar Quero amar você Quero amar você Quero amar você Quero amar você Que o meu coração não vai te esquecer Que o meu coração não vai te esquecer Quero amar você, quero amar você Amar você, amar você Amar você, amar você Amar você, amar você Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Benzinho, você me deixou Eu morrendo de amor por você Agora sozinho eu estou Benzinho, não faça eu sofrer Benzinho, você me deixou Eu morrendo de amor por você Agora sozinho eu estou Benzinho, não faça eu sofrer Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho Vem me ver Vem, benzinho Vem, benzinho Vem, benzinho Se inscreva no canal Vou beber a noite inteira Vou beber com meu amor Vou beber a noite inteira Vou beber com meu amor O meu amor me deixou Não sei o que eu vou fazer Ela foi embora Hoje ela me deixou Vou beber Beber a noite inteira Meu amor Foi-se embora e me deixou Vou beber a noite inteira Com meu amor Vou beber a noite inteira Com meu amor Vou beber o meu amor Vou beber o meu amor Eu vou beber o meu amor Eu vou beber o meu amor Vou beber a noite inteira Vou beber a noite inteira Vou beber o meu amor O meu amor me deixou Não sei o meu amor Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Ela foi embora Hoje ela me deixou Hoje ela me deixou Vou beber a noite inteira Eu vou beber o meu amor Vou beber o meu amor Eu 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 vou beber o meu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu vou viajar para ver o meu amor Lá moro na cidade, moro no interior Saudade é muito grande, é por isso que eu vou Pra ficar mais depressa pertinho do meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou ver o meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou ver o meu amor Hoje eu vou viajar para ver o meu amor Lá moro na cidade, moro no interior Saudade é muito grande, é por isso que eu vou Pra ficar mais depressa pertinho do meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou ver o meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou ver o meu amor Hoje eu vou viajar para ver o meu amor Hoje eu vou viajar para ver o meu amor Lá moro na cidade, moro no interior Saudade é muito grande, é por isso que eu vou Pra ficar mais depressa pertinho do meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou viajar para ver o meu amor Eu vou de carro ou vou de trem De qualquer jeito eu vou viajar para ver o meu amor De qualquer jeito eu vou viajar para ver o meu amor Minha mulher me deixou Minha mulher me deixou Mas não vai voltar Minha mulher me deixou Mas eu vou chorar Mas eu vou chorar Minha mulher me deixou Minha mulher me deixou Eu não vou voltar Minha mulher me deixou Eu não vou voltar Eu vou chorar Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela não voltou Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela tem outro amor Ela tem outro amor Minha mulher me deixou Mas não vai voltar Minha mulher me deixou Mas eu vou chorar Minha mulher me deixou Eu não voltou Eu não voltou Eu não voltou Eu vou chorar Eu vou chorar Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela não voltou Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela não voltou Ela não voltou Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Ela tem outro amor Eu vou chorar Eu estou louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim Eu sou louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim O meu abraço é dela O meu amor é dela O meu abraço é dela O meu amor é dela Mas o meu carinho Mais é dela Mas o meu carinho Também é dela Tô louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim Eu sou louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim Eu sou louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim O meu abraço é dela O meu amor é dela O meu abraço é dela O meu abraço é dela O meu amor é dela Mas o meu carinho Mais é dela Eu sou louco por ela Também é dela Tô louco por ela Tô louco por ela E ela por mim Meu coração é dela Até o fim Até o fim Tô louco por ela Tô louco por ela